Oi, tudo bem com você? Se o seu desejo é fazer com que aquele alicrim dourado ele chore igual bebê por sua culpa, fica aqui comigo e assista este meu vídeo que hoje mesmo você vai descobrir como você vai conseguir isso. Eu sou Nelma Albuquerque, eu sou psicanalista clínico, eu também sou especialista em relacionamento e comportamento masculino e hoje eu estou aqui para te ajudar a ter um relacionamento saudável. Mas antes de entrar neste assunto, eu quero agradecer a sua presença de estar aqui comigo hoje e assistindo este meu vídeo. Muito obrigada de coração! E para você que está chegando aqui agora, seja muito bem-vinda, eu amei ter a sua presença. Sinta-se em casa e acolhida por mim. Outra coisa é que eu quero aproveitar esta oportunidade e te convidar para fazer parte do canal 10 para meia-noite. O link vai ficar aqui, ó, no primeiro comentário fixo e na descrição deste vídeo também. E se você já me acompanha há bastante tempo, já deve ter percebido que a minha voz está ruca. Uma gripe abençoada está me acompanhando há alguns dias aqui, tá? Mas, então, vamos partir para o assunto que interessa, né? Como você vai conseguir fazer com que este alicrim dourado chore por você igual bebê? E por que você está fazendo isso? Todas as mulheres que recorrem a este conteúdo, procurando este assunto, é porque em algum momento você também já chorou, em algum momento você também já sofreu por causa deste abençoado. Você já cansou de ir atrás, você já cansou de demonstrar os teus sentimentos. E esta pessoa não valorizou, e esta pessoa não reconheceu todas as suas qualidades. E aí você, agora é hora de você, pelo menos tentar fazer com que esta pessoa reconheça a mulher que você é, né? Então, a grande maioria das vezes é natural a mulher agir assim, fazer com que a outra pessoa olhe para ela com um pouquinho mais de dignidade, digamos assim. Eu sei que tem muitas pessoas que irão comentar, ah, mas eu não vou chorar, e se fazer isso comigo, blá, 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 blá. Digamos que é só apenas uma fala, apenas uma balela, porque quando tiver sentimento, chora sim, sente saudade sim, ninguém consegue controlar as emoções quando elas são profundas, compreende? Então, para de contar a historinha para o outro dormir, ou até mesmo para você tentar dormir, porque você não vai conseguir. Agora, como você vai conseguir para que este alecrim durado, ele fique desesperado, para que ele comece a perceber que você já não é mais a mesma mulher desde o princípio, que você estava ali à disposição dele, mostrando todas as suas qualidades, e ele de nada enxergava, tudo que você fazia era pouco, parecia pouco, mas é sempre pouco para a pessoa que ela não sabe reconhecer, para a pessoa que ela não valoriza. A maioria das vezes as pessoas, elas só valorizam o que não tem, o que não conquistou. É incrível como o ser humano é. É incrível como as pessoas funcionam diante de alguns comportamentos nossos. Então, perante isso, o que você vai fazer? O que mais machuca? O que mais dói? O que mais fere? O homem, ele não gosta de ser o quê? Ignorado. O homem não gosta de ser o quê? Esnobado. Mas como você vai fazer isso, se você é doida por ele? Como você vai fazer com que esse sentimento, ele perceba? Como ele sinta esse sentimento, sendo que você não consegue você mesmo dar uma bela esnobada na cara dele? Eu não consigo virar a cara para ele quando eu encontro ele nas baladas, eu não consigo parar de curtir as coisas pelas quais ele posta nas redes sociais, eu não consigo segurar o meu dedinho para mandar uma mensagem para ele. Ai, Naomi, é tão difícil eu ver ele online e não mandar uma mensagem perguntando como é que ele está. Porque o teu intuito, quando você manda uma mensagem para ele, é tirar a atenção dele para outra pessoa que ele está dando naquele momento, porque na tua cabecinha você acredita que ele está falando com outra mulher, não é com um amigo, porque quem conhece o homem sabe que dificilmente o homem fica ali falando com mulheres. Dificilmente o homem fica online só perdendo tempo com mulher. Está falando com um amigo, está falando naqueles grupos de WhatsApp, falando com as outras pessoas a respeito de bobiça. Não tem nada a ver com mulher. Tanto é que se você está aqui neste momento assistindo este vídeo querendo chamar a atenção desta pessoa, é porque ele não ficava ali o tempo todo à sua disposição. Então, o homem não fica falando o tempo todo com a mulher, ele vai para o vamos ver e deu, e se não dá, tranquilo, parte para outra. Ele vai para o que realmente interessa. Agora, você já vai ali e chama a atenção dele no WhatsApp para tirar a atenção dele das outras pessoas, acreditando que ele está falando com outras pessoas, do sexo feminino, claro. E aí, você fica chamando a atenção dele, você não consegue esnobar ele com segurança, com firmeza. O homem não gosta de ser esnobado. O homem precisa ver que você não está nem aí para ele. O que ele tanto faz que dói na nossa alma. Ninguém gosta de ser insuficiente para outra pessoa. Ninguém gosta de ser pouco para outra pessoa. Você gosta de preencher, você gosta de ser aplaudida, você gosta de ser, sabe? Saber que você marca na vida da outra pessoa, que a outra pessoa te deseja, que a outra pessoa te quer. E o homem também é assim. O homem, ele vai querer que você está ali babando no ovo dele. A partir do momento que você tira esse foco dele, a partir do momento que você demonstra para ele que eu não estou aí para você, você pode fazer o que for. Você pode postar foto que você está com outra mulher, você pode sair com os seus amigos. Que eu não vou reagir diante dessa situação. É por isso que você precisa controlar as suas emoções. E se acaso você não souber controlar as suas emoções, contrate os meus serviços, que eu vou te ajudar você a controlar as suas emoções e ser uma mulher segura de si. O número do WhatsApp vai ficar aqui, caso você queira fazer uma consulta comigo, tá? Porque você vai dominar os seus sentimentos e não ser dominada por eles. Compreende? Você vai ter relacionamentos saudáveis, você vai sair de qualquer situação que te deixa assim, e fala assim, inxi, lasquei. Estou embananada. Essa situação aqui para mim é complicada. E o homem vai ser aquele homem que você desejar. Aquele homem vai estar ao seu lado fazendo as coisas diante de um relacionamento saudável. Compreende? Não é fazendo as coisas que você deseja, mas sim fazendo as coisas que são para um relacionamento. Relacionamento saudável é fazer as coisas para o relacionamento, não para mim ou para ele. Compreende? Aquela coisa de disputa de regra de maneira alguma. Então, diante dessa situação, se você souber esnobar esta pessoa, se você souber deixar ele descanteio e viver a sua vida, você vai ver este homem chorando igual o bebê atrás de você. Você sabe por quê? Porque ele vai repensar milhões de vezes por que ele está sendo esnobado constantemente por esta mulher que até ontem chorava, até ontem iria atrás dele e hoje já não vai mais. O que é que esta mulher mudou tanto? O que é que aconteceu na vida desta criatura? E ninguém consegue dar esta resposta para ele. E ele vai sim atrás de você. Você pode ter certeza do que eu estou falando. Depois você volta aqui abaixo nos comentários e deixa o que eu estou te perguntando. Nelma, ele veio, ele fez isso, ele reagiu desta forma, ele ficou desesperado porque eu cuidei da minha vida, eu fiz as minhas coisas e eu segui com dignidade, porque sou muito mais eu, eu me amo, eu me valorizo, ok? Faça isso e depois me dê o seu feedback, que eu vou amar ter o seu comentário aqui. Grande beijo para você, amor e paz.